Olá galera, beleza? Eu espero que sim, eis que hoje vamos para um videozinho fazendo react do Kaiman novamente, vamos assistir ao último video dele, beleza? A decadência de Mobile Legends, lembrando que eu já reagi a alguns outros videos dele aqui, tá aí no canal, caso você não conheça, se inscreve lá no canal do cara, ele posta videos de humor aí uma vez por mês, mais ou menos, tá? Isso aqui sou eu. Então galera, por gentileza, aquele likezão, dá aquela compartilhada pra nós, se inscreve no canal, é toda aquela baboseira, aí na descrição você encontra grupos e outras coisas do canal, tá bom? Então simbora, deixa eu preparar tudo aqui bonitinho, lembrando que isso daqui é um react, caso você não queira ver com a minha reação, eu vou ter que pausar, se eu quiser pausar e por aí vai, basta ir no canal dele e assistir, tá bom? Esse daqui é um canal muito batuto, como vocês podem ver, tem o Renatinho aqui, o Renato falou o melhor vídeo de todos, kkkk, então o Renato já viu a este vídeo, esse daqui eu ainda não vi não, então simbora, hein? Bora lá, vá. Até que... O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Igual Jayden. Era batu. Tá feio, boy. Fazer o quê, né? Fazer o quê, mano? Não adianta tu querer quebrar padrões se as pessoas não querem quebrar os padrões. As pessoas preferem princesinhas. Fazer o quê, né, mano? Sem condição. Chegou a vez do nosso Pocotó. Só deixaram o Léomord um pouco mais bonito. Mudou nada. E daí fez mó suspense pros men e Léomord acharem que o personagem ia vir diferente. Tipo uma nova Ultimate onde o Léomord é só vivo e vem a tua mãe. Só que quando chegou não teve nada demais. só ficou mais bonito. E depressivo no trailer dele. A Muntum obviamente deve odiar os men e Léomord. Porque até o buff que a Muntum deu nele não serviu de nada. O que que eu fiz desgra... 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 Agora o momento mais importante na história do Mobile Legends. O personagem que esperou por três anos uma ajuda da Muntum. E agora finalmente volta aos seus dias de glória. Exódia! E boy, tá lindo, boy. Isso me deixa muito encantado. Não sei porquê. Que vibe boa, boy. Se existe uma coisa que esse Projeto Next acertou em anos foi ter acertado no Farame. Só que ele ainda continua sem skin. Que maldade, você ficou comigo. O Farame é capaz de reviver um exército inteiro. Mas não consegue ganhar uma mera skin. O Farame tem três anos de lançamento e não tem uma única skin. Então pra mim o Projeto Next precisa de parabéns. Além de ter feito um trailer muito incrível. Esse foi o evento que a Muntum realmente colocou o amor dela. Ah, mas... E se eu te contar que eu menti esse vídeo todo? Que? É um plot? A ideia da Muntum nunca foi balancear os personagens. E sim deixar múltiplos personagens quebrados a ponto que o Ban não ia dar conta. Fazendo assim todos os Loelos começarem a subir muito rápido. Tudo isso pra que eles não fiquem frustrados no elo baixo jogando contra a bot. Pra no fim fazer ele se sentir importante você vai pegar o jogo a ponto de gastar todo o seu salário nele. Esse novo Projeto Next só veio pra reforçar mais ainda isso. Dando cartão de proteção pra pessoa não cair do épico pro GM. E do lenda pro épico. A Muntum não tá tão interessada nos players antigos. E sim no tanto de players novos que eles conseguirão colocar. Porque sempre será pelo dinheiro e nunca pela preocupação com os players. Então não espere uma melhora achando que o seu jogo vai voltar ser o que era antes. Porque o que a Muntum puder fazer pra pegar um pouco de dinheiro ela vai fazer. A grande questão é até quando a Muntum vai ficar sem olhar pro Mobile Legends e ver que ele tá quebrando. Ou só achar que o Mobile Legends existe na Ásia. Existem tantas perguntas pra poucas respostas. E é por esse motivo que eu tô indo atrás dela agora. A Muntum tá acabando! O que? O teu Blue tá acabando! P*** que pariu! A gente vai cair agora! P*** de Deus! Ajuda! Bom, e aqui estamos nós no começo do vídeo. Que na real era o final. Eu acho que vocês entenderam. Entendi, você tava contando a história. O que? O que? O que? O que? Ahahahah... Ele parece jogador do Mobile Legends. Cada vez mais depressivo e louco. E que o Leon morda, assim como no jogo, ele também consegue morrer antes do cavalo chegar. Que o Faramis virou um grande de um gostoso. Só que ainda continua sem skin. E que o projeto Next tem uma grande de uma faça que só quer o CDB. cara, os personagens eu sou o Caio é isso aí rapaziada o vídeo muito legal, cara o Projeto Neste é algo legal mas eu acho que não são as atualizações que Mobile Legends precisa, né velho isso é indiscutível, mas cara, é o Bangas não tem jeito, o Bangas não vai mudar o Bangas é isso aí e é isso aí um vídeo muito legal, cara, deixar o likezão aqui, deixar um comentário aqui, vou escrever xablau só pra dar um engajamento mesmo, não que ele precise que tá cavalíssimo esse vídeo mas é isso aí rapaziada, vídeo massa, né velho tá bom, então nós se vê por aí cara, mano, eu tô trazendo um react do Caio por mês, mano eu vou tentar assistir os outros vídeos, para de enrolar pois é, né beleza, valeu